Oi pessoal, o vídeo de hoje é para compartilhar com vocês quais os produtos que eu tenho usado no meu cabelo agora durante a gravidez. A gente sabe que essa é uma fase da vida da mulher que nós temos que tomar muito cuidado com tudo aquilo que a gente usa, que a gente consome, come, bebe, enfim. A gente manda muita coisa para o nosso bebê pela corrente sanguínea e isso é muito forte nessa parte capilar, naquilo que a gente faz no nosso cabelo, procedimentos químicos, tratamentos químicos, mudança de cor, coloração, descoloração, enfim. Muitos desses processos químicos são proibidos pelos médicos durante a gravidez, porque a gente manda tudo para o nosso bebê através da corrente sanguínea e às vezes é muita química para um serzinho que está ali se formando dentro da nossa barriga. Então muitos processos químicos como alisamento, coloração, descoloração são evitados durante a gravidez. Alguns médicos liberam ali depois do primeiro trimestre, depois dos seis primeiros meses, mas muitos médicos não liberam. O meu médico até que ele é um pouco flexível quanto a isso, ele libera depois dos seis primeiros meses. Mas eu por conta própria prefiro não fazer, prefiro não arriscar, eu acho que passa muito rápido. E hoje em dia a gente tem tantos bons produtos no mercado, tantos paliativos aí para a gente levar nesse período, que eu não vejo necessidade, respeito quem vê, mas eu não vejo necessidade, prefiro não fazer. E eu vim hoje justamente mostrar quais são os produtos que eu uso para driblar aí a falta de procedimentos químicos, tratamentos químicos, descoloração, enfim, tudo isso que a gente vive fazendo, né? Mas que agora nessa fase eu prefiro dar uma evitada. Antes de começar a mostrar os produtinhos para vocês, eu já quero avisar que todos eles vocês encontram lá na nossa lojinha da BioStratus e que usando o nosso cupom BRUNA, vou deixar passando aqui na tela para vocês, nas compras acima de R$99 o frete é grátis e vocês ganham brindes especiais, todo mês tem brinde aí para quem usa o nosso cupom, então não deixa de usar para garantir brinde, se você não alcançar os R$99, chama amiga, mãe, a prima, enfim. Sempre vai ter alguém aí para fazer uma cumprinha com você, vocês economizam no frete e ainda ganham brindes especiais, tá bom? Então é isso, bora começar! Bom, começando a falar para vocês dos produtos de uso diário, shampoo e condicionador que eu estou usando no meu cabelo, usei na gravidez da Gi e estou novamente aqui usando. De shampoo e condicionador tem duas linhas que eu gosto muito de usar, a linha mais lisa e a linha Blonde Beauty Flex, já vou explicar para vocês porquê, mas eu escolhi falar um pouco mais para vocês sobre a linha Blonde Beauty Flex, fica a dica para as loiras também, porque ela é uma linha desamareladora, é uma linha que traz luminosidade natural para os cabelos, ela é indicada para cabelos descoloridos e com mechas, que é o meu caso, porque ajuda a evitar a oxidação da cor dos fios. Sabe quando o cabelo loiro vai perdendo aquele tom de quando você descoloriu ele? No meu caso eu gosto muito do loiro palha, é o loiro mais puxado para o pérola, e se a gente não cuida com os produtos adequados, com um produto realmente para cabelos loiros, rapidinho ele vai amarelando e vai perdendo esse tom pérola. Então essa linha ajuda muito nessa parte de manter o tom original do loiro, e como essa é uma fase que a gente não vai ficar descolorindo, eu não vou ficar indo no salão para matizar ele com coloração, com nada do tipo, então eu tenho que tentar manter a cor dele o mais próxima possível aqui de casa. Então usar uma linha adequada para isso é muito importante. Essa é uma linha de coloração, pigmentação roxa, vocês estão vendo aí melhor no detalhe do vídeo, mas não é uma linha que resseca, ela é uma linha realmente desenvolvida para uso diário, então ela não vai ressecar seu cabelo, pode ficar tranquila quanto a isso. E de shampoo e condicionador, são esses que eu venho usando agora no momento. Eu estou sempre intercalando com outros, às vezes para fazer um tratamento, alguma coisa diferente, mas na grande maioria das vezes, as lavagens, é essa linha que eu tenho usado. A próxima dica, os próximos produtinhos para compartilhar com vocês, é uma dica na verdade pensada para as mamães de segunda viagem, assim como eu, que a gente sabe, a gente quer estar bonita, quer estar bem cuidada, essa fase que é tão linda, mas temos um serzinho ali tão pequenininho, no meu caso de um ano e cinco meses, que depende muito de mim, é o dia inteiro ali você em função dela, então às vezes não sobra assim muito tempo para a gente ficar ali cuidando do cabelo, meia hora, quarenta minutos, não dá, é muito corrido mesmo, quem é mãe sabe disso. Então eu trouxe para vocês algumas opções de super dose, olha, esses sachezinhos milagrosos, que eles têm um tempo de ação de 60 segundos, é muito rápido, gente, tem de várias linhas, você pode escolher a que mais se adequa ao seu cabelo, hoje eu tenho aqui da linha mais liso, a linha de coco, que é super hidratante, a Keravit, que é uma carga de queratina, para super alinhar os fios, depois vou falar um pouquinho melhor sobre ela também, e a Tritano, que é mega hidratante, então tem aí para várias funções, eu gosto sempre de ir revezando, para ir oferecendo para o meu cabelo a cada lavagem, um pouquinho de cada coisa que ele precisa, mais liso, para deixar o cabelo mais liso mesmo, é o Mectante e Tritano, para super hidratar ele, e Keravit, que também faz um alinhamento dos fios muito legal, nessa fase que eu não estou fazendo alisamento, então não tem desculpa, 60 segundinhos é muito rápido, né gente, dá tempo do papai ficar aí, papai, vovó, sua rede de apoio, ficar um pouquinho com o bebê, para você cuidar do seu cabelo, ficar com ele bem lindo assim, e não ter desculpa mesmo. De finalizador, minha dica é ir para as gravidinhas, e que gostam dos fios lisos, que fazem alisamento, eu faço progressiva no meu cabelo, mas já vai para 2 anos e meio, que eu não faço, eu fiz antes da gravidez da Gi, que é a gravidez dela inteira sem fazer, meu período de amamentação todo sem fazer, engravidei amamentando, então não fiz desde que engravidei dela, então assim, eu sinto muita falta da progressiva, meu cabelo não fica mais com aquele efeito liso, que a progressiva proporciona, então eu tento usar produtos, linhas que proporcionem esse efeito mais liso, que é o efeito que eu mais gosto para o meu cabelo, foi aí que eu falei para vocês, que eu gosto muito também da linha mais liso, como shampoo e condicionador, no caso agora eu estou usando essa, Blonde Beneflex, para manter o loiro, mas de finalizador, eu uso o spray para escova mais liso, eu uso ele com o cabelo ainda úmido, assim que eu saio do banho, depois de lavar, aplicar o meu sachê, eu super dose, condicionar ele, enxaguar tudo, aí com o cabelo ainda úmido, eu borrifo o spray por todo o cabelo, e aí eu seco ele normalmente, eu gosto muito de usar escova rotativa, e ele dá um efeito até 3 vezes mais liso aos fios, isso para quem está há 2 anos e meio, sem fazer progressiva, sem fazer alisamento nenhum no cabelo, é vida, que a gente fica com esse efeito aqui, olha, liso, sem ter que colocar química no cabelo, sem ter que colocar em risco a saúde do nosso bebê, então, para quem também gosta do cabelo liso, fica a dica para vocês, ele tem essa função aí de finalizador, e que vai proporcionar o efeito até 3 vezes mais liso para os cios, voltando a falar com as loiras, é um produto muito bacana, que eu gosto muito de usar, não só na gravidez, como desde sempre, que eu conheci a do Stratus, é a máscara matizante violeta, da linha Especialiste Matizante, que ela vem ainda mais forte nessa parte de matizar os fios, de tirar o amarelamento dos fios, ela já é uma máscara de uso a cada 10, 15 dias mais ou menos, vai depender da tonalidade do seu cabelo, porque ela vem realmente para matizar o cabelo, é diferente da linha Blonde Beauty Flex, que tem aquela coloração, aquela pigmentação roxa, bem mais fraquinha, essa vocês estão vendo aí no detalhe do vídeo, como é bem mais acentuado o roxo dela, então não é uma máscara para você usar diariamente, para mim, para o meu cabelo, eu uso a cada 15 dias, e é super suficiente, 5 minutinhos apenas no cabelo, depois de lavar, eu lavo ele com o shampoo, primeiramente qualquer shampoo, no caso Blonde Beauty Flex, aplico a máscara, deixo 5 minutinhos, enxabo, e uso o condicionador, e o cabelo fica outro, parece que eu acabei de sair do salão, porque muda completamente a cor dos fios, a máscara deixa o cabelo com aquele tom palha, daquele loiro pérola, que é o que eu gosto, como eu falei para vocês, e assim, é vida, gente, é maravilhoso, para quem não pode estar fazendo descoloração, é uma super dica, porque você parece que acabou de fazer luzes, e não, você não fez nenhum processo químico, só matizou ele realmente aí da sua casa, então, fica a dica aí para as mamães, gravidinhas e loirinhas de plantão. Um outro produto que também não é de uso diário, mas que eu gosto muito de usar, também, não só durante a gravidez, como eu sempre uso, sempre usei ele, mas agora na gravidez, mas ainda, é o Mega Spray Keravit, da linha Keravit também, da Bio Stratos, eu gosto muito de fazer cauterização com ele, eu aplico ele no cabelo, prancho ele bem rapidinho, tem um vídeo aqui no canal, onde eu ensino como usar ele da maneira correta, vou deixar linkado aqui, para vocês poderem conferir, e ele é muito bom, para quem não pode fazer alisamento, e é acostumado com alisamento, porque ele vai alinhar os fios, ele vai alinhar a cutícula do seu cabelo, sem ser um processo químico invasivo, ele é liberado para as gravidinhas, não tem perigo, porque você não está colocando nada ali, que tenha formol, você sabe o que tem aqui na composição dele, é queratina mesmo, e você proporciona esse efeito, de fios mais alinhados para o seu cabelo, ele não vai ter a duração de uma escova progressiva, não é esse o intuito do produto, não é essa a proposta do produto, mas ele vai sim dar um alinhamento para os fios, vai durar algumas lavagens, e aí depois é só você repetir, eu faço geralmente uma vez por mês, e para mim é suficiente, funciona bem para o meu cabelo dessa forma, e ele também pode ser usado como finalizador, assim como o spray mais liso, ele pode ser usado como finalizador também. Uma vez por semana, eu também gosto muito de usar, a máscara da linha Neutra, da Bio Estratos, ela é uma máscara desenvolvida a partir da proteína do leite, então é bem hidratante, e eu coloquei essa máscara, para trazer de indicação aqui para vocês, porque como o nome diz, é uma máscara neutro, e ela tem um cheirinho muito neutro, a gente sabe que as gravidinhas enjoam muito nessa fase, às vezes de cheiro, de comida, enfim, mexe com todos os nossos hormônios, com várias coisas aqui no nosso corpo, e o cheiro é uma coisa que pega muito, eu mesma, como vocês sabem, fico super sensibilizada ao cheiro da mortadela, eu não tenho esse problema com cheiro de produto de cabelo, nunca tive, desde a gravidez da Gi, mas eu preferi trazer uma sugestão aí, para as mamães que ficam mais sensíveis nessa parte, porque é um cheirinho muito neutro, gente, eu não consigo imaginar alguém que vá ter sensibilidade a esse cheiro, e além de ser neutro, ele também proporciona uma hidratação muito boa para os fios, eu achei bacana trazer essa dica aqui para as mamães também, E por último, gente, um produto bem aleatório, mas que eu achei muito legal, trazer aqui para vocês, que é a pomada Silitam, esse creme de silicone Silitam, eu uso super, olha, a gente é muito cheirosa, ou a maninha tutana, é maravilhosa, muito, muito, muito cheirosa, e por que eu trouxe essa dica aqui para as gravidinhas? Tem uma coisa que desde a gravidez da Gi, assim, melhora demais na minha vida, é o meu cabelo, ele cresce muito na gravidez, muito, 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 muito mesmo, e com isso surgem muitos fiozinhos novos, eu estou cheia aqui, olha, fiozinho novo, está vendo? Eles vão, surgindo do nada aqui na frente, e aí quando eu quero prender meu cabelo, agora não, porque eu estou de escova, então eu também escovei esses fiozinhos, mas quando eu não faço escova, gente, eu quero prender meu cabelo, que é quase todo dia, porque mãe vive de có, que é o penteado universal das mães, esses fiozinhos, eles ficam gritando, mas eu não vou conseguir mostrar agora, porque eu estou com o cabelo escovado, mas eles ficam gritando aqui, fazendo chifrinho, é o ó, para mim me incomoda bastante, e agora a gente vai entrar aí numa fase mais quente, primavera, verão já, né, então é uma coisa que eu vou estar ali muito, de cabelo preso, grávida, sentir muito calor, e ficar com esses fiozinhos aqui aparecendo, não dá, não tem como, então essa pomada, ela é muito boa, para deixar esses fiozinhos alinhados, então, eu prendo o meu cabelo, venho com a pomada, passo aqui na frente, ela não deixa o cabelo oleoso, nada do tipo, ela seca bem rapidinho, e aí esses fiozinhos, eles ficam no lugar, e não ficam ali, olha, invadindo tudo para o lado de fora, é muito bom, para quem está aí, com o cabelo crescendo, ou já passou pelo pós-parto, o cabelo parou de cair, começa a nascer novos cabelos, está tomando o suplemento Forza do Estratos, eu conheci essa dica aí, quando eu usei o suplemento Forza, logo depois do meu pós-parto, da minha queda de cabelo, e começou a surgir muitos cabelinhos novos, quem já viu o vídeo aqui do suplemento Forza, se você ainda não viu, vou deixar o linkado aqui para vocês assistirem, viu o tanto de baby hair que eu ganhei, usando o produto, e foi aí que eu fui atrás de uma solução, e descobri que essa pomada ia ser maravilhosa para isso, e funciona muito bem para o meu cabelo, então, eu quis trazer essa dica extra aqui para vocês, como um produto que dá para usar durante a gravidez, e ajudar a controlar esses fiozinhos rebeldes quando eles nascem. E é isso pessoal, esses são os produtinhos que eu tenho usado agora, durante a gravidez do Gui, quis compartilhar essas dicas aí, com as mamães que me acompanham, as gravidinhas, as tentantes, eu espero muito que vocês tenham gostado, lembrando que todos esses produtos, vocês encontram lá na nossa lojinha da Bio Estratos, e usando o cupom BRUNA, vou deixar passando aqui na tela para vocês, o frete é grátis, acima de R$99, e vocês ganham brindes especiais, todo mês tem brinde aí, para quem usa o meu cupom, tem uma máscara, um spray, alguma coisa vai ter de brinde, então não deixa de usar, para você ganhar o frete grátis, e também brindes especiais, tá bom? E é isso, se vocês gostaram do vídeo, não deixem de clicar no gostei, para mim aqui embaixo, e se inscrever no canal também, no botãozinho vermelho, para continuar recebendo todas as novidades, sempre que tiver vídeo novo por aqui. Um super beijo, e até os próximos vídeos. Tchau!